Partida para o quinto, o par do programa Aninha foi para a dianteira, Friends of Gold aberta vai em segundo, Bambi Blonde terceira, acostada por Philadelphia Freedom, depois Ellen Caliente, assim com Turma Lina Charme, cruzaram o disco na primeira volta, as de fora vão dominando a carreira, Friends of Gold é dominada pela Philadelphia Freedom, Philadelphia Freedom foi para a dianteira, Friends of Gold em segundo, Bambi Blonde terceira, Aninha em quarto, são as quatro primeiras colocadas, depois aparece Turma Lina Charme, Último Ellen Caliente em fila indiana, cruzaram a seta dos 1.400 mercenais, e a ponta é do meia dúzia, Philadelphia Freedom, 3 e 4 corpos, já entraram praticamente pela reta oposta, e Philadelphia Freedom é a ponteira, Friends of Gold vai no segundo lugar, Aninha retoma o galão, mas lá por fora Bambi Blonde vai em terceiro, Aninha corre quarto, Turma Lina Charme em quinto, mais perto Ellen Caliente, as quatro últimas vão se agrupando, vão para a segunda parte da reta oposta, e a ponta é sempre do meia dúzia, o meia dúzia, Philadelphia Freedom, 2, 3 e 4, Friends of Gold em segundo, Bambi Blonde aberto em terceira, acostada agora por Turma Lina Charme, Aninha em quinto, Último Ellen Caliente, vão para o final da reta, vamos descer a grande coroa, e a ponta é do meia dúzia, Philadelphia Freedom, o coro inteiro, Friends of Gold, aperta o cerco pelo lado de fora, e já corre a pescoço, já briga pelo primeiro lugar, já domina, foi para a ponta, Friends of Gold, Bambi Blonde melhora, vai tomando o segundo, em terceiro pelo lado de dentro, fica a Philadelphia Freedom, em quarto Aninha, mais por fora, já brigando pelo terceiro, Turma Lina Charme em quinto, já no vácuo de duas, concordam a última curva, e entram pela reta final, Friends of Gold na ponta, 2 e 3, Bambi Blonde carrega por fora, Aninha vem mais aberta, cruzaram os 200, Friends of Gold, Bambi Blonde, Aninha, Turma Lina Charme, vão para o 150, Friends of Gold na ponta, ela vai mastigando o páreo, 2 e 3, Bambi Blonde em segundo, Friends of Gold, 3 e 4, Bambi Blonde na dupla, Aninha longe em terceiro, e nada mais a comentar, cruzaram a faixa final, 5-3-2 a ordem de chegada, vitória fácil de Friends of Gold. Capul. Quintal. Quintal. Quintal.